E aí galera, beleza? Amenzão aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série de Minecraft Sobrevência aqui na versão Java e vamos continuar então. Galera, tá curtindo a série? Peço pra você deixar aqui super likezão no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com todos os seus amigos, tá bom? Tenho certeza que eles curtirão demais todos os meus vídeos, assim você também curte. Galera, olha só, primeiro link é na descrição e no meu canal secundário, onde eu posto jogos diferentes, tá? Então se você quer me ver jogando outros jogos ali no Minecraft, é lá no canal secundário, tá? Se quiser também, é fazer parte do servidor do Discord, o link está aqui na descrição, faça parte, tá bom? Bom, olha só galera, fiz algumas melhorias aqui, tá? Joguei um pouquinho off e tals. Multipliquei muito aqui os gados e os... e os... como é que se chama? As ovelhas? Olha só cara, a quantidade que tem aqui de galinha. Multiplicou demais, velho. Demais, caraca, tá até lagando, vou chegar perto aqui. Muito louco. Depois eu vou ter que acabar tirando um pouco dali, né? Senão vai acabar bugando o mapa, porque tem demais, né? Enfim, a gente faz depois. Bom galera, aqui eu vou começar a fazer esse episódio aqui, tá? Eu vou transformar essa pá aqui, pá de netherita. Eu vou encantar ela. Vocês me falaram que deixar duplos daqui aumenta as possibilidades e tudo mais. Não sei se é verdade. Mas tá aí, né? Tipo, como sobrou... Sobrou couro aqui e canas ali e tals, eu fiz. Não ia fazer nada com isso mesmo, né? Nada com papel e tudo mais. Então eu decidi fazer. Vou pegar um pouco de XP. Agora? Oi, ó. A ovelha saiu lá pra fora, cara. Como assim? Pera aí. A ovelha saiu voando. Eita! Uma vaca. A saiu voando também. Caraca. É, realmente, tava super lotado isso daqui, né, galera? Nossa. Beleza, galera. Consegui já. Bastante. Ah, deixa eu eliminar um pouco aqui da... Dos flangos. Porque... Eita, travou tudo. Porque tem demais também. Minha... Nossa. Sem palavras isso daqui, cara. Caraca. Tá ok. Tá bom assim. Dá pra pegar um pouquinho mais, né? Só pra fechar. 36 de XP. É que vem bem pouco, na verdade. Deixa eu ver se vem um pouquinho mais aqui. Acho que... Nas vacas e as ovelhas vêm mais, né? Acho que quando multiplica elas vêm mais ainda. Aí, quase lá. Aí, beleza. Fechou. Tá ótimo assim, então. Coitado do burrinho apavorado olhando o que tava acontecendo ali, né? Credo. É... Deixa eu colocar isso aqui. Aqui, porque não... Ah, não. Aqui é alto forno. Não vai. Não vai funcionar. Deixa eu guardar essas coisas aqui. É aqui que tem que ir. Na verdade. Um pack de frango. Isso daqui fica guardado aí. É... Eu tenho canas aqui. Tem o ice coldo também. Show. Já que tem madeira. A gente faz mais um pouquinho de estantes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue com o livro. Alcance três. Durabilidade três. Só precisamos de mais uma estante, cara. Eu não tenho mais nenhum... Falta papel, né? Eu preciso... Pegar mais canas. Ah, cresceu algumas ali, ó. Beleza. Cresceu três certinho. Eu acho que eles modificaram alguma coisa na cana aqui, galera. Ela tá com uma coloração bem mais bonita. Um verde mais vivo. Ficou bem mais legal. Eles mexeram, com certeza. É... Bom... Cadê? A galera vai fazer um muro. Uma muralha moderna aqui em volta dessa casa. Fica bem legal. Porque vai ser de... Tudo de vidro, tá? Vai ficar muito massa. Aí, ó. Fechamos, então. Eu acho que vai vir a mesma coisa, né? Durabilidade. Bom. Será que se eu deixar de netherite primeiro... As chances melhoram? Deixa eu ver. Deixa eu pegar isso daqui. Isso daqui. Ops. O que eu fiz aqui? Cara. É... Onde é que tá aqui? Quanto dá pra fazer? Devo até fazer três. Tá ótimo, né, galera? Melhor do que nada. Deixa eu colocar isso daqui. Onde? Aqui, né? Beleza. Temos três. Cadê a mesa de... Ela tá aqui. E a gente... Opa. Machado não. Machado depois. Primeiro a gente precisa de... Isso daqui. Beleza. Ótimo. Vamos encantar. Eu vou encantar com durabilidade mesmo. Espero que venha algo a mais. Porque se não vier eu vou ficar muito, mas muito, 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 muito chateado. Também é durabilidade. Cara. Que venha algo a mais. Por favor. Eficiência 4. Ah, pelo menos veio eficiência 4, cara. Aí... Aí já tá ótimo, né? Era o que eu queria. Na real. Bom... É... Eficiência, durabilidade. Aqui tem durabilidade. Eu podia deixar essa picareta guardada e fazer outra de diamante pra juntar com aquela dali, né? Porque... Tipo, essa aqui tendo um encantamento de durabilidade já é ótimo. Ela vai durar bastante tempo. Terá a chance de colocar outro encantamento nela. Então eu vou deixar e vou fazer outra de... Diamante, encantar de netherita. Vamos ver. Eu vou tentar encantar ela separado pra ver o que que vem. Se vem fortuna. Eficiência... Nossa! Eficiência 4, eficiência 4. Caraca. Com certeza. Eficiência 4, eficiência 4, eficiência 5. Aí sim eu posso encantar mais alguma coisa. O que que eu poderia encantar? Essa espada também é a fiação 4. Tá muito boa. Aspecto flamejante. Será que eu faço uma outra espada? Encanto? Eu podia fazer uma espada de netherita, né, galera? Ou então outra de diamante. Não sei. Acho que vou deixar guardado, né? Deixar guardado. Vamos juntar essas duas aqui. 11. 7 de XP. Eficiência 5. Caraca. Estamos com a picareta insana, galera. Muito legal, né? Pouco a gente vai melhorar nossos itens aí. Isso é show. Bom. Agora eu preciso pegar bastante areia, então. Porque eu preciso... Tipo... A quantidade de areia é insana, tá? Insana. Vou ter que explicar. Eu já peguei bastante. Inclusive, deixa eu pegar aquela lá e já pôr derreter, tá? Eu ia fazer concreto branco com ela, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer... O vidro. Pra gente fazer uma muralha aqui. Em volta... Da nossa... Tipo... Pra gente fazer a nossa base aqui, tá ligado? É pra isso que eu vou... Vou deixar esse carne podre guardado aqui. A gente pode trocar com os clérigos. Pra gente deixar... Fazer a nossa base aqui, tá? Deixar delimitado, digamos assim. Então toda essa areia aqui, ó. Vai queimar. Eu acho que eu vou ter que fazer aquele sistema... Que eu deixo com funil, né? Então vamos fazer funis. Eu tenho... Eu preciso de baú. Vamos fazer o baú que eu consigo fazer aqui. Quatro. Fazer mais um. Mais dois. Tá. Quantos funis eu preciso? Eu tiver um... Acho que eu preciso de uns três funis, né? Ó, os primeiros cálculos são dois funis. A não ser que eu queira que seja mais rápido. Aí daí são quatro. Quatro funis. Eu preciso de mais... Mais baús. Aí. Tá. Ah, fornalha também, né? Não sei se eu vou levar essas daqui. Acho que vou fazer duas novas. Duas novas fornalhas. Na verdade não são duas. São duas? Acho que são duas. Vou dar os funis. Vou deixar... Aqui, ó. Aí deixa... Ah... Baú. Os funis. Agora eu preciso da fornalha. Uma fornalha em cada um. E agora... Funis novamente. Aí. Aqui a gente enche de areia. Aí preciso colocar agora... O carvão, né, galera? Deixa eu ver onde é que tá. Bloco de carvão. Três blocos de carvão pra cada fornalha. Depois eu uso o balde de lava, tá? Aí. E vamos esperar a atriz virar vidro. Toda essa areia vai virar vidro. Mas a gente precisa pegar mais areia, né, galera? Pra... Porque, tipo... Aqui dali não vai dar nem pro começo. Então vamos nessa. Bom, onde foi que eu peguei a areia a última vez? Foi bem... Acho que foi lá perto do deserto, né? Foi no começo, pelo menos lá. Então é por lá que a gente vai de novo. Maravilha. Agora vai ser bem mais rápido, né? De pegar... A areia. Mais rápido que a primeira vez. Caraca. Um pouquinho mais rápido, né, galera? Que a primeira vez. Só um pouquinho mais rápido. Olha aí. Beleza. Caraca. Galera, vocês estão ligados naqueles vídeos de que passam a sensação satisfatória? Vai dizer que ficar pegando areia, assim, com uma pá, com um encantamento de eficiência. 4 ou 5. Não dá a mesma sensação. É que depende, né? Depende da pessoa. Mas olha só a agilidade que tem isso aqui, cara. Muito rápido. Também não dura quase nada, né? Coitada da pá. Acho que acabou o espaço aqui. Deixa eu ver. Tirar isso daqui. Não preciso disso. Bem na hora. Mais um pack aqui. Fechou. Vamos voltar pra lá. Tinha que pegar carvão, né? Pegar esse carvão aí, cara. Deixa eu ver. Não tenho aqui espaço no inventário. O que eu vou ter que remover? Acho que eu vou remover essa barra de netherita, né, galera? Do zoando. Eu posso equipar isso daqui, ó. Eu posso pegar isso daqui. Peraí, não fez fortuna. Ficou faltando fortuna. Essa picaria pra ela ficar show. Eficiência 5, durabilidade 3, né? Excelente. Só faltou fortuna 3 mesmo. E remendo. Ou reparação. Não sei se aqui é remendo ou reparação. Enfim, a gente consegue isso daí, galera, né? Mais cedo ou mais tarde a gente consegue. Bora voltar pra lá, então. Muito bem. Estamos de voltas. Aqui. Vamos colocar mais ali uns packs de areia. Maravilha. Caraca, 18 vidas. Nossa, isso vai levar um tempo. Até ficar concluído, né, jovens? Bom, tem outra coisa que tem que ser feita. Que é o seguinte. É a base. A base desse negócio. Deixa eu ver uma coisa. Cara, como é que faz esse bloco aqui, ó? O tijolo do Nether. Não tem como craftar esse item, né? Ou será que tem? Será que tem o que? Mais aqui pra poder craftar? Vamos ver. Vamos ver o que que vira. Eu confesso que é a primeira vez que eu faço isso. Ah, não acredito que vira tijolo do Nether. Tá de sacanagem. Aí com os tijolos a gente faz essa belezura aqui. O tijolo do Nether. Hum, agora eu entendeu. Tá bom, então. Beleza. Se é assim, né? Tá vendo, Totó? Tá vendo como é que é? Caraca, galera. É, eu acho que eu vou fazer a base e outra parte com esse... Com esse... Não, na verdade, não sei. Tô pensando... Tô pensando como é que eu vou fazer. Eu ainda não sei, tá? Ainda não sei. Bom. O que que a gente pode fazer agora? Podemos... É que, na verdade, eu queria ali... Eu queria primeiro fazer essa muralha e depois limpar aqui, deixar retinho. Mas eu acho que eu vou... Como que essa parte vai demorar bastante? Eu acho que eu já vou ir deixando o terreno aqui retinho, tá ligado? Onde eu vou fazer essa... Esse muro de vidro. Né? A gente deixa já prontinho. Terreno retinho. Aí depois a gente constrói essa casa e tudo mais. E vamos iluminar bem, né, galera? Pra não esparar nenhum mob. Vai ser uma área segura aqui. Uma safe zone, né, galera? Pra gente ficar... Ainda bem que essa parte tá com eficiência, cara. Que coisa boa. Construir com itens encantados. Não recomendo a vocês construirem coisas grandes com itens não encantados, tá? Primeiro melhora os seus itens e evolua todos os seus itens no máximo. Aí depois você começa a construir, beleza? Galera, olha só como que está ficando, ó. A área aqui... Tá ficando legal. Mas eu preciso aumentar ainda mais ela, né? Expandir mais. Juntar com aquela parte lá, ó. Fechar toda essa parte aqui. E juntá-las, tá? Deixa eu começar por aqui, ó. Eu faço daqui reto pra lá. Logicamente que eu não vou preencher essa parte aqui de baixo, né? Só vou fazer uma... Uma tampa, digamos assim. E fechar em cima. Senão a gente, tipo, não vai ter terra o suficiente pra fechar tudo isso. Vamos aproveitar aqui a gravidade do Minecraft, né? Já que não existe pra certos blocos. Galera, olha só como que está ficando. Muito legal, né? Muito bacana. Beleza. Com isso, galera, ficando por aqui. A gente continua no próximo episódio. Muito obrigado por que você assistiu. Não esqueça, né? Agradecer aquele super like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Compete seus amigos. E a gente se vê, então, no próximo episódio, tá bom? Olha só, tá ficando muito, muito legal. Vai ficar mais ainda. Valeu, galera. E falou. É nóis. Tchau, 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 tchau.